Comecei a fazer uma mobilização, tem quase um mês atrás, falando sobre esse estudo que o governo estava fazendo para poder voltar ao horário de verão. E a gente começou a fazer uma mobilização nacional, pedindo para que a população brasileira se manifestasse. Foi feito isso, marcaram o Lula várias vezes para que não deixasse voltar esse horário de verão. E eu queria agradecer agora o ministro de Minas e Energia, que é o ministro conterrâneo nosso aqui, que foi senador Alexandre Silveira, que anunciou agora que não terá horário de verão. Então, a população brasileira agradece e a gente cobra aqui, a gente fala, mas a gente reconhece também quando o governo também acerta. E essa decisão foi acertada. Eu queria aqui também chamar a atenção, mostrar essa fala que agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, essa vossa excelência, ministro. Ele acabou de dar uma entrevista para a CNN. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 1946, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre, ou qualquer outro ministro, que justifique um impeachment, ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva, reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Isso é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira, e não o contrário. Chega, chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes, que fica falando. Tem mais, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Deixa eu ler o que ele falou aqui. Beleza. Gilmar, sob discussão de PEC que autoriza o Congresso a assustar atos do STF. Falando que o ministro do Tribunal, o STF Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extravenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático, é um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quisem descriminalizar as drogas? Vocês não quisem passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame é vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido, e os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de vossa excelência não, e de nenhum ministro. E eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Começa a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado vai ficar de joelho para vocês, não? Vocês estão achando que vocês mandam no país? Vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava. Porque tem muitos juristas aí, eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí, falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo aqui? Fomos nós, não foi vocês, não. Pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês, para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações, eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, porque esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4 milhões e meio de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui dois anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidatos. Eu canto de falar isso para vocês. Saia um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador, quem der, hein? Quem der, eu queria ver vocês ir na rua, pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo a porta da casa do cidadão e falar assim, o que vocês acharam da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, se a gente tinha colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha? Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui, fomos nós. Além de representar a minha federação aqui, eu tenho a obrigação de representar o povo. Então, respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar, não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não tem nada demais.